E aí galerinha do bem, como é que vocês estão? Aqui nós estamos no nosso canal, One Frame traz pra você mais uma vez um grande ídolo, que vocês amam, que já foi visitar o Brasil, já foi dar a mão a vocês então eu trouxe eles mais uma vez pra vocês eles são o... Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um tempo que vem, hoje e o meu filho Mas você já não tem que ver Não é isso aqui, mas eu não posso ver Isso, eu, 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 eu. Ok, mas... Sim, eu jafontei que rapidei o 5. A Gozee. OA!! Ána negada você para lularidade. PAANGSA A JABINK �idinho. Eu sou uma pessoa antes de dizer com você. Eu sou minha voz hoje, é... É... Deus... 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 É... É... Jogê né. Não, não foi. Foi o tema dela. Eu vou te ensinhar. Vou te ensinar, senão eu vou te ensinar. Somos mais hóspedes, não terminando. Eu sou um pouco mais saudável. Não tenho nada, não tenho nada. Você não chegou aqui. Eu sou de Brasília Brasília. É! Eu sou de Brasília Brasília. Brásil Agora está assim A voz de Brásil 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 2x1 A câmera para uma pessoa, um dia 10 minutos Muito difícil Um dia 1 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 Um dia 2 Um dia 1 Um dia 1 Então você quer Remember Que sina 1 Um dia 1 De A câmera? Você quer fazer isso aí? Você quer que eu tenha um pouco pra você ficar desse jeito Se você ficar com bastante algo e se você fica com muito forte O que é isso? O que é isso? O que é isso? Enjoem! Sobvio! Tchau, galera! Obrigada! Gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Menino, não esqueçam de seguir, acompanhar o seu trabalho, seu trabalho é incrível. Segui-nos nas redes sociais e... Beijos e... Tchau!